A primeira edição do prêmio Boas Práticas em Saúde de Florianópolis é o reconhecimento do município as 52 ações de destaque em saúde desenvolvidas por profissionais da área, como médicos, dentistas e agentes comunitários de saúde. Essas 52 boas práticas foram selecionadas entre 83 trabalhos inscritos. Desses, 10 passarão por uma prova oral e serão avaliados pelos participantes e um será escolhido como o grande vencedor. Mas as 52 práticas já tem o reconhecimento do setor. Uma iniciativa, segundo a Secretaria de Saúde de Florianópolis, que é exemplo para outros municípios. Nós estamos trabalhando, trabalhando nesse evento, as principais práticas, as maiores práticas da rede pública de saúde que demonstraram a grande transformação e revolução da saúde no município de Florianópolis. As 52 boas práticas em saúde de Florianópolis farão parte de uma carta de compromisso de transição municipal para que sejam mantidas enquanto gerarem bons resultados. A ideia é que todas as práticas que estão aqui, elas continuem no município sendo implantadas e continuem sendo trabalhadas por todos os profissionais que estão aqui presentes. O deputado Volney Morastoni, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, parabenizou o município de Florianópolis pela iniciativa. Nós todos queremos um SUS que seja público, gratuito, mas de boa qualidade. Portanto, parabéns à Prefeitura Municipal que esse exemplo possa se estender, se multiplicar por todo o nosso Estado e pelo Brasil.